E mais uma notícia boa, o Ministério da Saúde informou ontem em Brasília ter garantido mais 54 milhões de doses da vacina Coronavac contra a Covid-19. Acrescentou ter assinado um novo contrato com o Instituto Butantan, que desenvolve o imunizante em parceria com o laboratório Sinovac. E que tem mais informações sobre isso é a nossa repórter Thaisa Nunes. Thais, ótimas notícias sobre essa aquisição de novas vacinas, já que aqui a pouco vai faltar nas unidades básicas. Boa tarde. Oi Natália, boa tarde para você e boa tarde para você de casa também. Pois é, o que a gente mais quer é mais vacina para que mais pessoas sejam imunizadas. E Natália, olha, além da contratação do Ministério Público, né, das 46 milhões das doses da vacina Coronavac, né, a perspectiva, a previsão é de que mais 100 milhões da Coronavac, né, sejam distribuídas aos estados até setembro. E vem mais vacinas por aí. Olha só, Natália, a previsão é de que a COVAX Facilite da Índia, olha, sejam distribuídas 42 milhões e 500 mil doses até junho. A da Fundação Oswaldo Cruz, a Oxford, né, 222 milhões e 400 mil doses até julho deste ano. Da Rússia, a Sputnik, 10 milhões de doses até maio. E a da Índia, a Covaxin, 20 milhões de doses até maio também. Então, quanto mais vacinas, mais pessoas vacinadas, né, mais pessoas imunizadas. Enquanto isso, né, vamos respeitando aí, gente, vamos evitar aglomerações, vamos fazer nossa parte, usar máscara, higienizar bem as mãos para que todo mundo fique seguro até que as vacinas cheguem a cada grupo prioritário e também a quem não está nos grupos prioritários como a gente, né, Natália? Então, vamos aí aguardar por essas vacinas que vai dar certo.